Meu amor Não é fugindo Que o nosso amor Vai chegar ao fim Podes beber Podes fugir Para onde quiser Que mesmo assim Lembrarás de mim Aonde estiver Foi a mentira Foi o ciúme Que tem compaixão Quiseram ferir E magoar O seu coração Amar não é crime Beber não redime A tua paixão Ouça o que eu lhe digo Fique aqui comigo E não beba mais não Quanto mais distante estiver Mais vontade Terás de me ver Sentirá meus lábios Beijando os teus Em todas as taças Que você beber Quanto mais distante estiver Mais vontade terás Sem me ver Sentirá meus lábios Beijando os teus Em todas as taças Que você beber Tchau 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 Tchau